atacada por manifestantes e disse ainda que vai apurar se houve algum abuso da tropa. A Justiça do Trabalho decidiu responsabilidade subsidiária só pode ser reconhecida se for comprovada a negligência do órgão público. Quando uma empresa terceirizada não cumpre com as obrigações trabalhistas do funcionário existe a possibilidade do tomador de serviço ter que assumir os encargos salariais devidos ao empregado. Isso se chama responsabilidade subsidiária. Só que no caso da empresa ser um órgão da administração pública, a transferência da responsabilidade só pode ser feita se for comprovada a negligência na fiscalização do contrato do terceirizado. No Rio Grande do Sul, um vigilante terceirizado que prestava serviço para a companhia energética do Estado entrou na Justiça pedindo as verbas trabalhistas. O pedido foi aceito e tanto a terceirizada quanto a companhia foram condenadas ao pagamento, sendo a estatal por responsabilidade subsidiária. A companhia energética recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho pedindo o afastamento da condenação, com base no artigo 71, parágrafo 1º da Lei das Licitações, que exclui qualquer responsabilidade subsidiária por encargos trabalhistas decorrentes de contratos mantidos entre a prestadora dos serviços e seus empregados. O argumento foi aceito pelo TST, que determinou o retorno do processo ao Tribunal de Origem, já que o TRT gaúcho não verificou se havia ou não negligência da parte da companhia energética.